Para aqueles que ainda não almoçaram, bom dia senhoras e senhores. O Centro de Tradições Gaúchas, Imigrantes em Tradição, aqui da cidade de Caxias do Sul, 25ª região tradicionalista, com muito orgulho e respeito, tenho alegria de destacar aos senhores as seguintes danças. Mazurca marcada, como o segundo tema músico coreográfico é a chimarrita. E a terceira e última, não só um shotzinho bem simplesinho, que é o shot dos sete passos. A história do CTG Imigrantes em Tradição começou com essa gaúchada, que tem uma alegria imensa de dar uma bailada aqui para os senhores. A Invernada é a veterana, e o CTG é Imigrantes em Tradição. A Invernada, A Invernada, A Invernada! A Invernada, A Invernada, A Invernada! A Invernada, A Invernada, A Invernada, A Invernada! Amém. 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 É o final. Amém. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje eu não canto. Amém. Deus lhe deu muito boa noite, Chimarrita, que ainda hoje não lhe deu. Agora! Vamos lá! Agora! Ó, pessoal! Agora! Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Pra quem tem cavalo bom, pra quem tem um galote não é nada Pra quem tem cavalo bom, pra quem tem um galote não é nada Chimarrita morreu ontem, mas pra sempre há de durar Chimarrita morreu ontem, mas pra sempre há de durar As pedaços da chimarrita, chimarrita, fazem a gente pensar As pedas da chimarrita, 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 fazem a gente pensar Meus senhores e senhoras, não quero mentir, mas eu vi Meus senhores e senhoras, não quero mentir, eu vi Assopra, assopra, assoprana, chimarrita, 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 chimarrita Assopra, assoprana, assoprana, chimarrita, 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 chimarrita O que é isso? Atenção, agora! Atenção, agora! Atenção, agora! Atenção, agora! Atenção, agora!